Na próxima semana será realizada a terceira edição do Seminário sobre o Poder Judiciário e o Mercado Imobiliário. O evento tem o apoio do Superior Tribunal de Justiça. Na próxima quarta-feira, 23 de junho, magistrados e servidores do Poder Judiciário, integrantes do Ministério Público e da Defensoria Pública, servidores e funcionários de entidades integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, agentes do mercado imobiliário, advogados, estudantes e demais interessados poderão participar do terceiro seminário jurídico, o Poder Judiciário e o Mercado Imobiliário, um diálogo necessário sobre a súmula 543 do STJ, Origem, Interpretação e Efeitos. O seminário, que tem coordenação acadêmica do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, e do desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Werson Rego, é uma iniciativa do Instituto Nemesis de Estudos Avançados em Direito, com apoio institucional do Superior Tribunal de Justiça e da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário, ADEME, do Rio de Janeiro. O evento acontecerá de forma virtual. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no endereço www.https-eventos.congresse.me-stjimob.